Boa tarde, chat! Boa tarde! Boa tarde! Como é que vocês estão? Boa tarde, Álvaro! Boa tarde, Dudzeira! Boa tarde, Temfidoc! Boa tarde, Aquila Guilherme! Boa tarde, Mizazuki! Mizazuki! Kkkkkk! É, gente, eu não sei por que tá notificando o Vertis, eu não sei, eu não sei arrumar. Cobrem o André, já que vocês querem que mude isso. Obrigado, Rairo! Boa tarde! Obrigado, boa tarde, Rairo! Obrigado, agora sim, obrigado! Obrigado, Eremita! Porra, caralho, errei o nome! Obrigado, Victor Gons! Obrigado pelos seus 22 meses! Obrigado, boa tarde Prezar, boa tarde Exxises Boa tarde O Necromante, boa tarde Guka, boa tarde Thiago, boa tarde Marianátios Boa tarde Tormelo Boa tarde Selobate, boa tarde William Obrigado Rosbiff pelo seu Prime Chaos Muitíssimo obrigado Quer dizer, falei errado né Obrigado Rosbiff pelo seu Prime Chaos Muito obrigado, muito obrigado Pode jogar Monster Hunter Eu não sabia o que jogar E a única coisa que eu queria realmente jogar Era Monster Hunter Sim, com a outra coisa que eu quero muito jogar É o Den Ring, né? Vocês viram o gameplay? Que irado, meu Deus do céu Boa tarde, Ablimax Fiquei, ó Hype nas alturas Tô morrendo Tô a morrer Mas quem também estará morrer São os monstros De Monster Hunter Rise Tem muito o que fazer em Animal Crossing Ah, não precisa usar o fone de ouvido Hum Eu acho que quem, tipo, quer se manter Livre de spoiler e tudo mais Não assiste esse trailer Esse gameplay São 15 minutos Eu acho que mostra bastante coisa Ah, Alvaro É parecido assim Mas ele tem bastante coisa de secre Eu achei Tipo, stealth Eu acho que ele tem uma defesa perfeita Pareceu que ele tem uma defesa perfeita Tem pulo Ai, manja É, acho que eu não vi Perry Em nenhum momento do trailer Eu vi, tipo, quebrar a postura E tudo mais Ai, que jogo bonito Ai, que jogo bonito Ai, quanta coisa bonita Nesse jogo Que bonito que ele é Se eu aproveitar, inclusive O Pistinal Subquest Aqui, botar mais, né Que eu... Matar quem, gente? Pelo amor de Deus Vou matar ninguém Ó, tem o Buddy Plaza Tem o NPC Teve um Perry? Ah, então tem Perry Ei O que é só isso? Não, Perry Não, no Buddy Plaza Tem mais coisa Obrigado, Renato Pelos seus 15 meses Obrigado, Digital Saga Man Pelos seus 16 Mais um mesmo Muito obrigada Assim, sempre dá pra fazer mago Mas realmente as magias estão, ó Bonita demais Muito bonita as magias Álvaro, eu quero jogar o novo Vroom Vroom Eu não quero mais jogar o Vroom Vroom 4 Eu não ganho nada Eu vou jogar o do Game Pass, Álvaro Você acha que eu ganho alguma coisa? Eu? Eu não ganho nada de ninguém nunca Nem minha mãe me dá o meu presente hoje em dia Tão triste que eu sou Como ser humano Legal também, né Os fantasmas Sim Eita, um Reno O Queen O Queen É, um Pokémon Olha aqui know Tem um nome O que é o K 就是 Star Matar a Aô? Meu Deus, tadinha Não, e eu acho que inclusive Ele sai Por agora Se eu não me engano, ele sai hoje Sim, mas só pra quem Comprou a versão Ultimate Lá, sabe? Dele Quem comprou a versão normal Do jogo Não recebe não Amigo Que bosta, hein? Não, eu vou jogar a versão do Game Pass, né? Que bosta, hein? O outro moço dá mais sorte que você Ah, jackpot Ok E eu, mãe, sabia que você pode ser banido? Vamos lá Vamos lá Porque além de ser mais fáceis, né? São mais legais Para mim, né? Vou estar fazendo sozinho Alguém cria um comando pra isso? Pelo amor de Deus Não aguento mais Abre o Max Abre o Max Você tá corretíssimo Ah, ainda Ainda aguentou 20 minutos ainda Que loucura Ó, faltou aqui lutar contra o Nargacuga Então vamos lutar contra o Nargacuga Obrigado a todo o Max Pelo seu Prime Game Muito obrigado O bot morreu de desgosto, né? Provavelmente Eu não preciso de mel Num Nargacuga, né? Claro que eu não preciso Vamos lá Esse é interessante Esse é interessante E o Defender é interessante Bora Olha, Blimax Eu te entendo, viu? Tipo, ficar com tanto hype Que não consegue fazer nada Eu tô Eu tô, Álvaro Mas um pouco menos Admito, porque Tendo que fazer muitas outras coisas Infelizmente Fica aqui, Blimax Não é embora não Obrigado, gente Pelo hype trem Muito obrigado Eu também ganhei um emote Peewee Deflector, Defender Ok Ok, tá bom Bora Bora lutar contra o Nargacuga 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 Aketi Buda Eu vi o gameplay, All Might Eu não assistia live, né? Eu vi o gameplay depois No YouTube Eu vi o pulp Eu vi o gameplay No YouTube Eu vi o gameplay Bouncing Shadows Leonardo, você viu um monte de gente Você viu gente reclamando que os gráficos de Alder Manga Estavam muito feios nesse gameplay Pelo amor de Deus, vocês estão Vocês estão malucos Vocês estão literalmente comendo bosta No café da manhã, o que está acontecendo Porque é a única explicação que eu consigo imaginar É algum efeito colateral de comer merda Eu também achei que está mais bonito do que eu imaginava Que estaria, na verdade Gente, tira o Wilkson da espera para mim, por favor Se tiver algum mod, se não tiver o Wilkson, desculpa Eu não sei como tirar da espera fácil Obrigado Clarice Ah, inclusive você está aqui Você conseguiu fazer almoço, janta e tudo mais Eu voltei Mas será que agora é para ficar? Ah, gata Deixa eu jogar só uma partidinha Você me avisa? Avisa aqui no chat Deixa eu jogar uma partidinha aqui E aí a gente joga Ah, obrigado Espero que você tenha arido E se divertido Ah, obrigado Ai, Clarice Eu quero muito que você jogue Monster Hunter com a gente Quando lançar no PC, viu Mírio Tinha um comando para isso, eu acho Opa, tem um bicho brigando aqui embaixo Meu deeeeeeus Filho da puta 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 Tentar ver se mais um pouquinho de ataque Assim já faz ele ser montado No final das contas não devia ter batido Foi bom bater, acho que deu mais dano do que não devia Obrigado Namazu pelos seus beats Muito obrigado Fica isso, fica aqui Ai Tentar ver se mais Ai 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 Eu Vi Ai 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 O que eu tô fazendo o negócio? Mãe, desmoveu! Mãe, desmoveu! Ahhh! Caralho, morreu! Meu Deus! Coitado, nossa! Que monstro, nossa! Nossa, coitado do Nagakuga, meu Deus do céu! Com certeza, Mr. Framing, ele é o último Monster Hunter de PC, sabe? Ah, e com certeza também, Felipe Ferreira, muitíssimo obrigado pelo seu sub! Ok? E com certeza sim, vai rosar live, vai rolar a live de Forza. Forza 5. Cachorro! Chama WWF pra quê? Pra eles fazerem NFT do bicho? Ah! Aqui é o corpo do bicho, quem paga mais? Ah, eu já vi esse vídeo! É bem triste, ele é uma nordestina! Meu personagem é muito bonito! Tadinho do Nagaku! Não tá não! Meu personagem é lindo! Ranger Junior, pelo amor de Deus! Sim tá, Clarice! Pois é! Você acredita nisso? Você acredita nisso? Carice, posso ir no Discord? Ou ainda espera um pouquinho? Fim da linha! Pois é! Fim da linha! Tá bom! Então vou mais missões aqui, Clarice! Tô! Praticamente terminei todas as mais importantes daqui! Praticamente terminei todas as mais importantes daqui! Agora... Ah! Eu ia tirar uma foto do... do... Arzuros... Arzuros! Arzuros! Esqueci! Vamos ver! Almudron! Gosharag! Esse daqui parece ser difícil! Tigrex! Basicamente tem esses dois aqui! Gosharag e o Tigrex! Que esses daqui de caçar... Dupla? Puta que me pariu! Socorro, né? E aí, gente! Gosharag e o Tigrex! Gosharag é bom demais! Ok! Vou no Gosharag, então! Eu tenho medo do Tigrex também! Ele é muito agressivo! Ele grita! E eu fico com medo! Só que é X! Pois é, ele não para! No Harag! Tormelo! No Tormelo não, é... Vamos lá! Igual as Harag, ele parece coisa de gelo, né? Ele tem um braço de gelo! Um negócio assim! Então eu vou botar Ice Resistance! Vou tentar botar Moxie! E vou tentar botar Defender! Bora que bora! Então, Gamer! É porque eu fui o primeiro, né? Eu fui o teste! E, tipo... Normalmente... O Gamersker já falou assim! Que eu assisti o jogo show meu ontem! Né? E eles pegaram mais pesado comigo do que nos outros! É... Normalmente a gente faz as perguntas em mente com a pessoa que vai participar! Eu não cheatiei! Eu só conheci a casa, né? Que eu trabalho! Eu conheço a Jaca Vila e Casa! Só isso! Então, ó! As perguntas não foram feitas pra mim! Foram perguntas... É... Que o André fez... Na base do conhecimento dele, entendeu? Então... O André conhece de coisas que eu não conheço! Ele fez umas perguntas bem difíceis! Ah! Obrigado, Júlio! Obrigado pelo seu Prime! E obrigado por ter ouvido! Deixa um comentário pra eu participar mais lá! Oh, meu Deus! Este, Rafael, é muito engraçado! Vocês deviam chamar ele mais vezes! Ah! Obrigado, Gamer! Então, porque era o único cartucho, Álvaro! Porque, na época... O André tava fazendo... O André tava fazendo retrocompatibilidade de Adventure! E esse cartucho tava jogado ali pela casa o tempo inteiro! Então, quando eu peguei na mão e percebi que era um cartucho de Atari... Eu pensei... Deve ser o cartucho de Atari de Adventure! Ele é o único que eu tô vendo espalhado por aqui toda hora! Entendeu? Sim, Edu, sim! Quem sabe o seu sonho não tá mais próximo do que você acredita, Liyama? Oh, Gosaragi! É isso aí! Ai! Oh, oh! Falei que eu usava gelo? Caralho! Que irado! sabe que eu tô brincando né gente por favor não fica assim não eu já vi essa abertura alguma vez eu acho que eu ouvi num ou será que eu não tava brincando em vocês nunca vão saber porra ele dá pouca coisa né e lá esse bicho me parece assustador e eu não vim com mel e eu preciso inclusive se alguém souber o paradeiro disso mas eu preciso matar jogabilidade vai ter três tom roland isso é verdade isso nem eu consigo desmentir mais agora e chamar perto da base porra manja eu não manjo muito do mapa desse jogo ainda e eu joguei ele menos do que eu deveria admito uma gombia em baixo então já que você tá manjando de tudo aí e é me diz uma coisa aonde que eu acho os exântrios acho só terminar então essa missão aqui clarice caralho você sabe do que eu tô falando o moço que manja das coisas eu tô falando do aquele bicho eu acho que é ele é tipo um um mini tubarãozinho sabe eu a as amites isso mesmo você acha que ele é perto do crânio dos zora magdaros e onde tem aquelas muralhas de pedra com água crânio dos zora magdaros ah tô vendo ali no mapa tô vendo ali no mapa um crânio né tomara que seja dos zora magdaros Obrigado, Leonardo Ai, vi Winter Isso daqui é um crânio, né? É um crânio isso daqui Não, essa é a Ucrânia É o país Desculpa, gente Eu vi a correia e o André também Olha, uma relíquia Não vai? Winter Bug Isso daqui é um crânio do Zora Magdarus? Que é, né? Parece ali o chifre, né? Perto de uma muralha de gelo É aquele bicho ali Não é, né? Não é esse bicho que voa O bicho aqui é outro bicho Mas vou matar um pra ver se é esse daqui Vai que é Não, isso é um Remobra Ganho do Zora Magdarus Parede de gelo É uma missão que eu tô pra fazer faz sete anos E eu não acho ela É um bicho pequeno Será que é esse daqui? É você? É você que eu tenho que matar? Não, é um bicho É um peixe É um peixe É O que eu tô pensando? Não é aquele tubarão que infla Só que a versão criança dele? A versão pequena? Embaixo do acampamento Ali embaixo do acampamento Onde tem um bando de osso Tá Arbito Não só o bot morreu Como as notificações estão erradas Tô triste Talvez esteja mais pra baixo A pessoa falou Perto de uma parede de gelo Ali! Não, aquilo é um gajal Bem, eu vou Eu vou pro bicho Depois eu procuro Isso daí Então, Mírio Pois é E eu não sei mudar Mudar o André Olha o bichão Quem é o outro bicho? Deixa eu achar ele Ah, é um Tigrex Duh Oi, Tigrex Corre, cachorro Como é que isso fazia antigamente? É um gajal Né? Isso é um gajal Mas tá Vai que isso daqui não é um gajal É um gajal Aquela época horrível em que você tinha que escrever as coisas Deus me livre Caralho Caralho Nossa, eu esqueci de pegar as coisas no acampamento Eu tô muito ruim Eu quis fazer as coisas correndo Eu só me fodo mesmo nessa vida Eu só me fodo mesmo nessa vida Exato Ai Ai Caralho Caralho Ah Ah Ah, o coach voltou Ah não Porra Foi perpétuo Caralho Fui enganado Aê Ele fez duas espadas de gelo Meu Deus Caralho Ai, eu peguei as coisas assim, nossa, eu estou muito confuso, já joguei Alvaro Blue, inclusive eu falei dele num vértice já, colocou, esse é o bot Yoshi, ele, eu falo, falei dele, não, o tom do jogo está atrasado, Tormelo, peraí, só que Lizardo, é, muito hype, Detoneira, eu estou com muito, muito hype, deixa eu desativar a placa de captura, e ativar a placa de captura, isso deve ter resolvido o problema do alvo. O que é isso? Tá indo Você tá puto com o Lagombe? Meu Deus, o Lagombe não te fez nada Você tá puto com o Lagombe? Você tá puto com o Lagombe? Eu precisava ter dado o Sharpe no martelo Porra, ele tá babando, mas tudo bem O cachorro, caralho, você viu o cachorro? Ele abriu o guarda-chuva e me protegeu Meu Deus, cachorro, eu te amo O que é isso? Não, quando o bicho está babando quer dizer que ele está, tipo, sem stamina. Mas ele está fraco agora, ele está para morrer, porque o gato me explica um pouco. Não, quando o bicho está babando quer dizer que ele está, tipo, sem stamina. Não, meu príncipe. Não, meu príncipe. Fica aqui um pouquinho. Não, meu príncipe. 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 Comprar, Clarissa, 9 reais na Steam pra jogar. Muito divertida. Diversão. Clarissa não vai achar divertido. Clarissa vai achar divertido, amor. Ai. Calma, o bicho voltou. Calma, o bicho voltou. Calma, o bicho voltou. Tá muito lindo ali. Obrigado. Ai. Ai, 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 ai. Ai. Para com isso. Nossa, nossa. Meu Deus, eu morri. Bateu, até eu morrer, uai. Vá. Você não sabe o que você está perdendo. Gostoso. Pois é, o bot morreu junto comigo, pelo visto. Não, não, não. Dejado. I've been being in this place before. Higher of the sea. Filho duma puta. Agora você vai saber o verdadeiro sentido de desespero. Eita. Não, não. Ah, ele me congelou. Eu achei. Que bom que ele não está me congelando, hahaha. Mas ele está me congelando, sim. É que congelar funciona diferente nesse jogo, né? Ele afeta os insetos. Ai! É, congelou meus insetos, entendi agora. Usamos no Barry. Uh, foi o Wood, nossa. Foi quase. De fato, Major. Martelar é a melhor coisa. O martelo é o meu main, assim. Não, não, não. Promete não, Lhama. Só afeta os meus insetos do... É como se fosse uma outra barra, né? Os insetos aqui das linhas. Para isso, eu vou entrar no Discord, gata. Eu podia já ter entrado, né? Só porque eu fiquei... Tipo, ah... Todas as armas no jogo estão muito boas. Mais um Toad. Dez segundos. Vamos, 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 vamos. Dez segundos, vai, 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 vai. Cuta o bicho, cuta o bicho, cuta o bicho. Pegar a morceira, pegar a morceira. Corre, 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 corre. Demos. Inclusive né Yoshi, Pelux, se tiver aí Por favor né Agora nós vamos jogar felgás Vou passar um comercialzinho Enquanto vou terminando aqui o jogo Enquanto Ficou muito bom Salvou Tá salvo Roda o vídeo das canas Gente eu tô bronzeado Tô bronzeado Na medida que eu consigo né Ficar bronzeado Eu preciso cortar meu cabelo aqui do lado Sabe, tá muito grande Tô parecendo um palhaço Um palhaço lindo Gente vocês sabiam Que o logotipo do Que o Discord se chama Clyde Pois é, ele acabou de me falar Eu não sei qual lado é o direito Qual lado é o esquerdo Não tá escrito Nenhum Parice, eu vou lá pro 3B Olá Olá Oi, olá Fala alguma coisa Cláudia, você tá saindo aqui Falando alguma coisa Pra ver se tá saindo aí Falando alguma coisa Acho que você tá saindo certinho As pessoas já estão te dando Olá 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 gente Olá Boa tarde A todos A todes E a todas É que é todes né Todes Já Todes é pra não binário Se a pessoa for binária É verdade É verdade Você tem razão Você tem razão Eu fui ignorante agora Mas teoricamente Tem que ser pra todes Digo Pra todes É pra geral É pra geral É exato É binário Não binário Clarice Pra geral Oi Pra geral Um abraço Um abraço pra geral Entendeu Quer dizer que é pra todo mundo Entendeu Pra geral Pra geral não tem gênero O Rafa Ele Como é que fala Ele estendeu Mais do que o necessário Pra geral Eu fiquei meio confusa Eu pensei Trocadilho Não Eu sou um grande estudioso Rafa Eu agora que estou imunizada Sim Eu tô caminhando Hoje eu caminhei Uns 5 km por aí Caramba Por aí Que medo Não Por aí No sentido de Não por aí A Né Aleatoriamente Por aí No sentido dos 5 km Porque É o caminho daquele jeito Eu caminho Aí eu chego no lugar É tipo Sei lá no mercado Aí eu ando pelo mercado Já num ritmo mais lento Mas enfim É bastante Bastante Perna Batendo E né É bom Eu gosto de caminhar É um É bom Assim Mas o Yoshi O Yoshi falou que também voltou a caminhar hoje Primeiramente parabéns Porque é É maneiro E Mas hoje já foi Acho que o quarto ou quinto dia Que eu caminhei Assim O Yoshi Ele voltou a caminhar Ele fez a esteira Ah sim É O que eu voltei a fazer Eu voltei a fazer academia Você sabia? Olha aí Eu sabia Sabia Eu fiz ontem Eu fiz braço Meu braço tá inchado Ah Imagina Quase Bater perna Deve ser algo regional Então Senhor Tweet Ah Ó Que muque Que muque Muito muque Gente Muito muque Gênero Monstrão Ó Ó Antes de O Bode perguntou se eu vou compartilhar a minha experiência na capeteira italiana Mas antes disso Quero saber Quem conhece a expressão Bater perna Bater perna Eu conheço É Dá um dia que você é Senhor Tweet Que você não conhece essa expressão Pois é Eu achava que fosse geral também Agora eu fiquei curiosa Pra saber se é Né Se é regional Regional de alguma região muito grande E tá atualizando ainda Meu Fall Guys Tá Tudo bem Eu tô Eu tô me logando No Na Amazon Pra resgatar a roupinha bonita Do Amazon Prime Boa Boa Uma roupa muito bonita Inclusive se você tiver um Amazon Prime Não tem amigo Não tem Não Você é do chat Considere dar pro jogabilidade Entendi Eu preciso que você fale Ah Pega a roupinha Eu falo Não posso pegar não amigo Mas obrigada Considere dar o seu Prime pro jogabilidade Conhece a expressão Bater perna Vou botar aqui sim É Vou botar aqui sim também Ó Duas pessoas não conhecem Até a Nazilândia sabe o que é bater perna Nazilândia Eu gostei da expressão Ah Nazilândia é o sul do país Ok Gostei Aí eu estou tomando Rafa Estou tomando um Iced Matcha E vai leite Vai matcha Obviamente Matcha Como queira E xarope de No caso hortelã Porque assim Eu tomei um É do The Coffee Que eu postei no meu Instagram Que é com É exatamente isso Mas é xarope de menta Mas assim Faz total de zero diferença Estou aqui bem feliz Estou aqui bem feliz tomando Meu Copycat Do The Coffee E está bem gostoso Eu Eu fui no The Coffee Eu fui bater perna na Paulista Sim Sim E Ué Não Que áudio E Eu fui Eu pedi um café lá Que era um café gelado Com baunilha Uhum Não achei assim Nada de Meu Deus Ah Mas nunca era Até assim mesmo Tipo Aqui em casa Eu consegui fazer um Que é idêntico E me custou 11 reais Quando eu comprei Mas assim Eu acho bem gostoso E eu gostava muito De um café Que eles tinham Quando eles Quando eles abriram Assim Já faz Né Já faz bastante tempo E Eles eram Era um Expresso tônica Com xarope de toranja E era muito gostoso Era muito Muito gostoso Eu também já repliquei em casa Era bem bom E agora eles tem Com xarope de gengibre Eles Substituíram Sei lá porquê E esse eu nunca provei Porque Quando eu ia provar Começou a pandemia E aí eu Nunca mais pude ir lá Mas o Bode Misco Estava É curioso Para eu Compartilhar Minha experiência Com a receita Na cafeteira italiana Que eu fiz Que ele me passou Que ele postou Lá nos comentários De um vídeo De um dia Que o sushi Estava mostrando Os equipamentos E tal E porém que eu não tenho Muito o que falar Realmente eu só achei Muito melhor Do que qualquer café Que eu tinha feito Na cafeteira italiana Assim Mas eu ainda Acabei fazendo Misturado Também Acabei fazendo Um moca Fiz até um Para o André E ele gostou Bastante também O que é Prensa francesa Clarice? Método É um método Barra equipamento De café De extração Assim De café Que ele é Imagina Imagina uma jarra Essa jarra tem Uma tampa Que tem um êmbolo Tem um negócio Que você vai puxar E você vai empurrar Assim E na ponta Desse êmbolo Vai ter o pegador Para você puxar E empurrar E na outra ponta Que é a ponta Que vai ficar na jarra Tem Tipo uma É um sistema Com três Três Peças Que uma é Digamos É a base Uma é uma malha Bem fina Uma malha Tipo de peneira Imagina uma malha Tipo de peneira Mas bem Bem fininha E aí em cima Tem tipo uma outra peça De metal Assim Que tem uns furos E é isso Que filtra o café Então você deixa o café lá Imerso E aí quando der o tempo O Admin falou Que no caso Ele faz café por imersão Que nem um chá Isso é É isso mesmo Já me perdi na palavra âmbulo Olha eu admito Que eu também fiquei um pouco perdido Não peraí É êmbolo Não âmbulo O que é um êmbolo Êmbolo Ó Peraí Ah não Tá atualizando ainda Seu jogo né Tá amigo Olha que legal Tá tendo uma variação Que chama modo difícil Modo difícil Todas as nossas variações Mais difíceis Eu acho que nem Nem que eu vi Peraí 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 É uma palavra Que só existe Em questão de física De vestibular Pois é Um tipo de seringa Olha Clarice Oi Oi Eu sou um dinossauro Oi Você é um dinossauro? Peraí Peraí Que eu quero saber Se eu usei a palavra certa Aqui Porque pra mim Agora Sempre que duvidam de mim Eu duvido de mim também Eu sou assim Mas que não duvidaram de você Clarice Não não duvidaram De fato não De fato não Eu tô Só não conheci uma palavra E agora eu estou na dúvida Uhum É Pois é Baudimisco Ainda é o jeito que eu mais gosto De fazer bebidinha com leite É com a italiana Eu já fiz na aeropressa Fica bom também Mas tem alguma coisa na italiana Que realmente E nossa olha O mocha geladinho Que eu fiz pra mim Pro André É tão bom Eu vi um canal Que eu não vou saber o nome E aí o cara ensinava Que eu vou fazer Que é um pouco Um xarope Que é caldo de chocolate Comprar uma boa caldo de chocolate E um pinguinho De xarope de amêndoa Amêndoa? Não Avelã Avelã E não fica com gosto Assim de avelã Mas fica muito diferente Fica muito gostoso E... Enfim É bem gostoso E você tá falando tudo isso Pra me dizer Que você vai fazer tudo pra mim Essas coisas gostosas Vou Vou Eba Vou Ah é Tá o que Clarice? Wilkinson Wilkinson Desculpa se eu falei errado Se eu li errado Porque eu sou mil Mas tô ligada Assim Obrigada Pela dica Dá pra fazer Pra bater o leite ali Que ele fica bem aeradinho Bem gostosinho Eu já vou entrar aqui Rafa Peraí Desculpa Ai 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 Eu já vou dar o que Ok Eu queria usar roupa Que tá no Prime Mas eu preciso relincar Deixa eu ver a loja Tá Tá um Godzilla Que é o que eu tô usando Ah Godida Carrinho na mão E aí Tchau.